Fala pessoal, tudo bem? Edmar Reis, bom dia! Porto de Itajaí, Porto de Navegantes, esses guindagens aí chamados de Portainers Tem dois navios ali, um da MSC e um da HMM Estamos chegando aqui em Itajaí, dia nublado, 23 graus Ferry Bolt, travessia de Ferry Bolt, pra quem não sabe, R$9,00 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 Carro, pedestre R$1,45, moto se não me engano acho que é R$2,30 E assim vai indo Acho que tem até um limite de tamanho de automóvel Caminhão não pode passar, mas caminhão médio pode passar Caminhão grande não pode passar, acho que não passa nas estruturas lá, na parte de navegantes também E atrás tem dois aqui atrás de meu caminho médio Esse Ferro Bolt que entra aqui, que é o primeiro, cabe em torno de 35 carros ou mais Dependendo do tamanho dos carros Então uma travessia bem rapidinho É só ficar instruindo em passaria Só ficar instruindo em passaria O pessoal saia e ficava misturando aqui direto com os carros E ficava na avenida E na hora que eu fui causar um acidente Olha aqui Olha que imagem bonita aí Tem que pintar aqui Rua Silva Agora aqui a rua da Rua Pedro de Silveira Absoluti Hotel que top aqui, viu A rua Pedro Ferreira aliás Vamos atravessar toda a cidade aí de Itajaí Até Balneário Vamos com nós nesse vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Ajuda e fortalece demais Faz tempo que a gente não faz essa travessiazinha Tembalneário Praça do Marco Zero, Direito Imaculado Conceição E aqui já é a rua Lauro Miller E aqui já é a rua Novo hotel Novo hotel É uma rede espalhada aí pelo Por grande parte da Do sul do Brasil Do sul do Brasil Do sul do Brasil Ou Quando vocês veem a gente fazendo vídeo que tá bem calmo a cidade, vocês não tem noção, né? Olha pra vocês verem. Essa parte aqui da avenida, bem próxima aqui à rua Joca Brandão, que o negócio é que muitas vezes é conturbado aqui. E durante os dias, agora na parte da manhã é bem correria, bem movimentada. Quando a gente vê a cidade vazia, a gente não acredita, nem parece que é esse aqui durante o dia. Aqui é a rua Joca Brandão, sai no Marejado e liga lá na rua Uruguai. E já o bairro Fazenda. Olha que bonito, estão plantando árvore aqui de frente com o novo empreendimento ali. Praça do Expedicionário e aqui é o entroncamento da rua Camboriúca e a rua Lauro Miller. Vai se transformar na rua George Thatcher. Essa praça aqui nos finais de semana, o Lortan, final de semana é o Point aqui, viu? A Criançada faz a festa. A Isabela mesmo já veio várias vezes aqui já. Seguindo reto aí, sai lá na Praia das Cabeçudas. Uma voltinha por Itajaí, pessoal. Uma das partes com o metro quadrado mais caro aí de Itajaí. A van. Olha, estão desmontando a estátua. Olha, é a primeira mão, pessoal. Estão desmontando a estátua da van ali. Ontem a noite a gente passou ali e tava normal. Começou hoje, hein? Aqui é a rua, 7 de setembro ainda. Avenida, 7 de setembro. Vem desde o centrão de Itajaí. E aqui já é o Oswaldo Reis. E aqui já é o Oswaldo Reis. Aqui é praticamente uma caninana da vida. Quem não conhece a caninana em Itajaí. Essa é a ilha para o Balneário. Muitas revendedoras de automóveis aqui. As grandes marcas, os grandes nomes estão todos aqui. Tem radar. O radar aqui é a velocidade de 50 km por hora. Olha o radarzinho esquerdo ali. Então tem que ficar atento. Tem mais um aqui à frente. Ah não, aqui é só para quem está descendo. Essa subidinha aqui. Já é chegando aí no bairro da Brava. Não, aqui é só para quem está descendo. Ah, não. Não, aqui é. Você está filmando. Não, não. Um. 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 Pessoal, desacesso aqui da Brava Semáfora aqui que não tinha colocado E é esse movimento aqui pessoal, o dia inteiro indo para Balneário Camboriú e vindo de Itajaí Esse movimento aqui é o dia inteiro É constante Essa parte que não tinha muitos edifícios Estão sendo construídos grandes aqui, olha aí Um monte Só nessa parte que eu contei aqui tem sete Bora do outro lado do sentido da praia, a praia é desse lado aí Nessa direção aliás, do lado esquerdo Caçol, aí a Rena Livreira Biz de Mau O Hilton, Garden Inn Uma rede aí internacional, quem não conhece Pesquise pra ver Radarzinho de 50 E cá chegamos Balneário Camboriú Balde sempre, Itajaí Chegamos a BC City Chegamos a BC City Chegamos a BC City Boca Marfa Premium Olha as máquinas Olha as máquinas aí Olha as máquinas aí E aí fica O pessoal da bala na agulha Vem trocar esses brinquedinhos né Essa vela de vez em quando até fala o nome de alguns aí no canal Carrinho ali de... Todos os bolsos né Não tem nem o que falar E agora a gente chegamos a BC mesmo né Balneário Camboriú aí ó Bairro das Nações Aí a entrada da... Dessa mega cidade aí Radarzinho Tem que ficar esperto Radar pra do lado BC Coletivo E cá estamos Parte norte da cidade Entrada da cidade Quem vem de Itajaí Vamos fazer um retorno aqui E chegamos ao nosso destino Vinda bem rápida Vocês podem ver que é um bom dia de semana Foi em torno aí de 25 minutos É bem tranquilo Ok pessoal Dê de agradeço a presença de todos Valeu Boa semana Muito obrigado E até o próximo vídeo hein Valeu Fui